Tem muita gente falando para as pessoas não investirem no ETF e VVB11. E eu já vi vários argumentos dizendo que não tem como dar certo o investimento nesse ativo. Hoje a gente vai falar dos três argumentos por trás dessa narrativa de não dar certo em VVB11. O primeiro deles é que a Bolsa Americana está cara. Como diz essa matéria aqui, as ações estão fortemente desvalorizadas, com volatilidade perto da mínima história, enquanto os riscos geopolíticos permanecem elevados. Já a segunda tese fala do risco que os investidores correm em investir em ativos internacionais, só que pelo Brasil. E a terceira tese é que dá para você escolher as suas ações americanas sozinho ali e bater o índice VVB11, ficar acima da média do mercado. Vamos falar sobre esses três pontos hoje aqui no canal. E para isso eu convidei o meu sócio e fundador do Clube Valor, Ramiro Gomes Ferreira, para trocar esse deck com a gente. Toca daí, Ramiro. Já deixa o teu dedo no like e antes de eu chegar aqui na primeira tese, a gente tem que ter um rápido alinhamento de conceitos. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você sabe o que é o IVVB11, mas se você não sabe, deixa eu te explicar. Isso aqui é um ETF, que é um fundo de investimento em ações, negociado na bolsa com um código, que é IVVB11, que por trás desse ETF você tem cerca de 500 diferentes ações que replicam o índice S&P 500. Então qual a lógica? Se uma ação é uma flor, um ETF é um buquê de flores, é um conjunto de várias ações. Então com uma compra só, com um ativo só, você está muito bem diversificado em ações norte-americanas e também está exposto ao dólar. Porque apesar de investir pelo Brasil nesse ETF, de você poder comprar ele da sua corretora aqui no Brasil, o desempenho desse ETF é a soma da valorização do dólar frente ao real, mais da valorização das ações norte-americanas, ou desvalorização. Esse ETF é gerido pela BlackRock, coloca a maior gestora de investimentos do mundo e ali eles colocam no site deles vários motivos de por que investir no IVVB11 e um desses motivos é a baixa taxa. Se você for olhar aqui, a taxa do ETF IVVB11 é de 0,23% ao ano, uma taxa realmente muito baixa. E você pode ver aqui que a carteira do IVVB11 é 99,9% composta por um único ativo, o IVV, que é um ETF da própria BlackRock no exterior, que por trás dele, a carteira dele, são as 500 ações ali do índice S&P 500. Feito esse alinhamento de conceitos, vamos lá falar aqui do primeiro argumento que as pessoas usam para falar que não tem como dar certo investir em IVVB11, que é o fato de que muitos acham arriscado investir pelo Brasil. Para contexto, IVVB11 é negociado na Bolsa Brasileira, é simples de investir nele, você pode abrir ali o seu Home Broker, da XP, do BTG, da Genial, de qualquer corretora, procurar o código IVVB11 e se a Bolsa estiver aberta, você pode comprar, tal qual fosse uma ação, um fundo imobiliário, enfim, qualquer coisa. Como eu te mostrei aqui, a carteira do IVVB11 é composta de um ativo custodiado no exterior, mas o IVVB11 fica no Brasil e muitos acham arriscado. Seja por confisco, como o seguidor FHV comentou aqui há um ano, diz que ninguém acredita no confisco até ele acontecer. Seja pela insegurança jurídica do Brasil, que foi o que o Danilo comentou. Ele falou que o problema não é o confisco, é sim o medo da demonização da liberdade econômica e sufocamento por conta do estatismo, que é um risco bem factível aqui no Brasil. Aqui eu vou dar a minha opinião e depois falar o que você pode fazer com base nesse risco. A minha opinião aqui é que um confisco não vai se repetir no Brasil da forma que foi o confisco da poupança lá no plano Collor, porque aquilo lá foi ruim para todo mundo. Não é uma questão de direita contra esquerda, é uma questão de uma política absurda que não deu certo em nenhum lugar do mundo, inclusive no Brasil, deixou uma geração inteira traumatizada, geração que veio antes da minha, que era nascido nesse momento da história. O Brasil estava saindo há poucos anos de um período de ditadura, enfim. Eu acho que isso aqui não tem chance alta, não é provável que vá acontecer. E vejo que existem algumas vantagens de investir no exterior pelo Brasil, assim como, quero te trazer aqui para você tomar a melhor decisão para a sua vida, algumas desvantagens de investir no exterior direto pelo exterior. Então, quais são as vantagens que eu vejo de investir no exterior pelo Brasil? É simples, você abre seu homebroker e compra o VVB11. Tem um custo muito baixo, porque você não tem que fazer uma remessa para o exterior, que tem um custo, o imposto sobre o ganho de capital é de 15% na venda, então não é um imposto alto. Se você, investidor, falecer, o custo do ITC-MD, o imposto, transmissão, causas, mortes ou doação, é relativamente baixo no Brasil se comparado aos Estados Unidos. Mas ainda assim, sem juízo de valor, se você acha uma boa investir direto lá fora, hoje em dia é muito fácil também, tem corretoras como a Avenue que simplificam muito esse processo para o investidor brasileiro, sendo muito franco, tá? Eu, Ramiro, não invisto direto pelo exterior, mas se eu, Ramiro, tivesse 10, 20 milhões de reais, talvez eu colocasse 10, 20% do meu patrimônio lá fora, encarando os custos um pouquinho mais altos de investir lá fora, mas naquele vai que? Vai que é coisa que degringola de verdade, pô, se eu tiver 10% ali do meu patrimônio muito grande, vou ter uma boa reserva para recomeçar mais facilmente. Mas acho extremamente improvável, de fato, de um cenário assim acontecer, e vejo que não é uma coisa binária, né? Do dia para a noite, pá, vai ter um confisso. Acho que é um cenário que vai se construindo, conforme ele for se construindo, aí sim pode ser interessante mudar a lógica de investir no exterior, colocando dinheiro direto lá fora, sabendo que existem algumas desvantagens, né? Por exemplo, o custo de remessa, que conta também com o spread ali na parte cambial, quando você manda o dinheiro para o exterior, aqui eu peguei a tabela da Avenue, por exemplo, mostrando aí que você vai pagar provavelmente mais de 1% nessa remessa, o IOF de 0,38%, também na cabeça, no momento que você manda o dinheiro lá para fora. E o maior custo que tem aqui, que se chama State Tax, que é um imposto cobrado pelo governo norte-americano sobre a transferência de patrimônio de uma pessoa falecida lá fora, que pode chegar a 40%. A partir do momento que você passa de 10 mil dólares de patrimônio no exterior, ele é 18%, e aí conforme você tem um patrimônio maior, se você tem acima de 1 milhão de reais, esse imposto chega a 40%. No último vídeo que eu citei isso, eu recebi esse comentário do Underground, dizendo, o mundo de pessoas desabando em descobrir que os EUA supertaxam investimentos, inclusive sobre a herança. É verdade, os EUA supertaxam a herança, é algo que muitos querem aqui no Brasil, mas sem trazer no contexto de que eles taxam menos o consumo, como aqui no Brasil. O Brasil supertaxa o consumo, que é algo péssimo para todo mundo, em especial para as pessoas mais pobres. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. E se você for investir com dinheiro custodiado no exterior, tem uma vantagem aqui, que não tem nada a ver com o potencial risco de confisco, que é o fato de que você consegue diversificar em outras classes de ativos. Você consegue investir com outras estratégias, como eu descrevo nesse e-book aqui, sobre como investir no exterior, e mostro aí alguns modelos que a gente usa aqui, para clientes de wealth, que optam por investir parte do dinheiro custodiado no exterior. Nosso modelo equilibrado de alocação de ativos, o retorno dele histórico, o risco, etc. Esse e-book você pode baixar de forma gratuita, vai ser um dos links da descrição. Dito isso, vamos lá para o segundo argumento, que as pessoas usam para explicar, porque não vai dar certo investir no ETF IVVB11, que elas argumentam que dá para investir melhor do que isso. Se você está assistindo esse vídeo hoje, na data de publicação ou poucos dias depois, é provável que a gente esteja com vagas abertas para a experiência mestres do capitalismo, que é a maior experiência de educação financeira que a gente já fez aqui no Clube do Valor, e que é o caminho certo para quem quer melhorar a sua relação com o dinheiro, organizar melhor suas finanças, conseguir aumentar a sua renda, que importa muito mais do que investir bem, e também aprender a proteger e multiplicar o seu patrimônio com bons investimentos. Não posso deixar de passar essa mensagem aqui, porque muitas pessoas não conseguem tornar os nossos clientes de Wealth hoje, por terem um patrimônio ainda muito baixo, uma renda muito baixa, e só conseguem a nossa ajuda de forma gratuita, em vídeos como esse, que não são organizados, não tem uma linha lógica, não tem exercício, não tem suporte, coisas que o Mestres tem. Você pode conferir hoje a nossa oferta, e ver se faz sentido para ti, apertando aqui também, num dos links da inscrição, no primeiro link da inscrição, beleza? Dito isso, vamos lá para o argumento de que dá para investir melhor. O contexto é que o ETF VVB11 é uma forma de investimento passiva, ele é um investimento passivo, ou seja, ele replica um índice, ele se limita a, vamos ver como é que está a composição do S&P 500, e vamos imitar, vamos copiar essa composição. É diferente de um investimento ativo, em que o investidor tenta escolher ações, ou escolher ativos por conta própria, para buscar resultados melhores do que o índice de referência, no caso aqui o S&P 500, correndo o risco de ter resultados piores. E vou ser muito franco, tá? Eu gosto muito da ideia de investimento ativo, aqui no Clube do Valor, a gente tem estratégias sistematizadas, ou seja, quantitativas, com base apenas em dados, inspiradas no Factory Investing, para investimento de forma ativa. A gente tem um fundo de ações que os nossos clientes de Wealth têm acesso, é um fundo que seleciona ações baratas no Brasil. Como novidade, a gente está lançando um fundo de investimento no exterior, seguindo aí o Factory Investing, seguindo um fator, que a gente chama de fator de momentum, que é um fator que comprovadamente funciona no longo prazo, por explorar ineficiências dos investidores, que é uma forma boa de investir no exterior, a gente tem uma carteira ali com cerca de 20 ativos. A gente espera que essa carteira renda entre 13% e 4% ao ano, acima do S&P 500 no longo prazo, mas verdade, seja dita, é uma estratégia com mais risco. A volatilidade aqui, ela é mais alta, então não é para todo investidor, porque você pode perder do S&P 500, mesmo com uma boa estratégia, em períodos de 1, 3, 5, 10 anos. Então sim, isso é um argumento bom para justificar, porque talvez não seja a melhor forma de investir no exterior o IVVB11, mas não é para todo mundo, até porque o IVVB11 teve retornos muito bons no passado, olhando em real. Agora, o que não dá, é para não ter exposição em ações norte-americanas, e verdade seja dita. A gente analisa aqui algumas carteiras, de seguidores como você, por semana, e a maioria das carteiras, não tem uma exposição adequada, em ações norte-americanas. seja porque não sabem dos benefícios que isso traz, seja porque acham que a bolsa americana está muito cara, que é o terceiro ponto que eu já vou tratar aqui, seja porque o profissional que lhe ajuda a investir não é comissionado quando você investe no exterior, que é o principal motivo, esse cara não é comissionado, e se ele é remunerado por comissões, ele não vai te indicar algo, ele não vai ganhar nada, o que é um problema gigante do conflito de interesses, e portanto, se você sente que você não tem a exposição que deveria ter em ações norte-americanas, ou se você simplesmente quer uma segunda opinião sobre a sua carteira, quer conversar diretamente aqui com o especialista do Clube do Valor, que vai olhar para como você está investindo, vai entender o que está bom, e o que dá para melhorar, e também vai te dizer quanto se deveria ter em ações norte-americanas, a gente também está com vagas abertas para sessões com historias de investimentos gratuitas, essas sessões são disponíveis para algumas pessoas que preencherem um rápido formulário de aplicação, que você pode preencher aqui no segundo link na descrição, ou nesse botão aqui, beleza? Dito isso, vamos lá para o terceiro argumento, de que não faça o tido de investir no exterior, porque a bolsa norte-americana está cara. O Ítalo comentou recentemente de que pensou em comprar o IVB11 há um ano, mas não comprou porque achou que estava caro, aí esperou três meses, ele seguiu subindo, esperou mais três meses, continuou subindo, e está esperando até hoje o IVB11 cair para ele comprar, e tem 26 pessoas que pensam que nem ele, e tem muita gente com medo mesmo de investir no exterior, seja por conta de um medo com uma possível recessão, seja porque eles abrem o gráfico do IVB11 e é uma linha reta para cima, tanto no último ano, quanto desde o início do ano até agora, quanto nos últimos cinco anos, quanto desde que a gente tem dados aqui disponíveis. Eu entendo muito bem, esse medo de comprar um ativo na sua máxima histórica, ou perto dela, e eu quero te mostrar aqui um outro medo, que é o medo de você não conseguir mais ver esses valores no futuro. Como assim? O Robert Kozak, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, um excelente autor que eu respeito muito, ele vem há cerca de 15 anos fazendo previsões de que a Bolsa Norte-Americana vai desabar. Ele previu isso em abril de 2011, depois novamente em 2014, depois em 2015, 16, 17, 18. E aqui no Clube do Valor, a gente faz gestão de carteiras de clientes já há oito anos, e faz oito anos que eu lido com alguns clientes com medo de investir no exterior, porque ele está na máxima histórica. E o que acontece? Para o IVVB11 voltar ao patamar que ele estava há cerca de quatro anos, ele deveria cair 40%. É possível que a Bolsa Norte-Americana caia 40%? É possível. Teria que ser uma crise muito grande, mas não é provável. Para voltar ao patamar que estava há cerca de seis anos, aí tem que cair 63%. É possível? Olha, possível, tudo é no mercado financeiro, mas isso aqui é extremamente improvável. Eu arriscaria dizer que o IVVB11 nunca vai voltar para o patamar que estava em 2018. Em que detalhe tinha gente achando que estava caro? E você me perguntar, poxa, é possível voltar para o patamar que estava lá em 2016, quando vocês começaram a atender clientes em Wealth, cobrando uma taxa transparente, sem ganhar comissões? Olha o jabazinho aqui. Eu vou te falar que é muito, mas muito improvável. E se isso acontecer? Se a Bolsa de Valores Norte-Americana caiu 80%, esse vai ser o menor dos seus problemas. É porque o mundo entrou em colapso. O fato é, quem não comprou lá atrás, perdeu esse preço, não vai mais ter. E quem comprou, surfou todos os benefícios da diversificação. Quais benefícios são esses, Camilo? Vou te mostrar aqui um gráfico na tela. Coloca aí, Gleice, aquele gráfico da Bull Bear, em que mostra na linha vermelha, investimento em ações brasileiras nos últimos 25 anos, e na linha amarela, investimento em ações norte-americanas nos últimos 25 anos. Ações norte-americanas ganhou no longo prazo, as ações brasileiras ficaram na frente na maior parte do tempo, mas o fato é que esses dois ativos perderam para o terceiro, que é uma combinação de uma carteira meio a meio, 50% em cada, a linha azul deste novo gráfico que está na tela. Por que isso acontece? Por conta dos benefícios da diversificação, que é o único almoço grátis em investimentos. O que é almoço grátis? Porque uma boa diversificação reduz os riscos da sua carteira e ainda aumenta o potencial de retorno de longo prazo. É uma maravilha. Vários estudos que provam que a estratégia de alocação de ativos, que é a estratégia de você diversificar em boas classes de ativos, explicam mais de 90% do retorno de uma carteira de investimentos. E tem clientes aqui do Clube do Valor como esse aqui, que está conosco desde maio de 2017, que dá para cá viu sua carteira render mais do que 100%, já líquido da nossa taxa. É muito acima do CDI, muito acima do IPCA. E que boa parte dessa rentabilidade veio da estratégia Buber. Ações brasileiras subiram 230% desde que ele começou a investir conosco. As norte-americanas viram 326%. Imagina se esse cara não tivesse investido em ações norte-americanas lá atrás. A carteira dele valeria muito menos. Esse cara aqui talvez tivesse um milhão de reais a menos na sua conta hoje. E sim, o S&P 500 talvez esteja caro, talvez ele caia. Só que se ele não cair e se você perder bons dias, isso pode custar muito caro. Inclusive outros estudos aqui no Clube, tá? Te comparou o retorno total da Bolsa com o retorno da Bolsa se você tivesse perdido os 10 melhores dias, os 20 melhores dias, os 60 melhores dias e o seu retorno sairia de um retorno muito bom para um retorno terrível só de perder alguns bons dias. E como é que você não perde alguns bons dias tendo uma certa exposição no momento atual? Sem contar que é um investimento dolarizado que vai te proteger se o Brasil piorar, que vai te proteger de um câmbio estourando e que óbvio, não é garantia que ele vai ter retorno em 1, 2, 5, 10 anos. Talvez não tenha. Mas dentro de uma carteira diversificada faz muito sentido. Então qual a minha conclusão aqui, tá? Presta muita atenção. Com base na minha opinião, essa linha de argumento de que não tem como dar certo investir em IVVB11 para o longo prazo, é claro, é uma linha falha para quem tem uma carteira diversificada, não está indo all-in em IVVB11, se for all-in, aí sim pode dar errado, você pode ficar alguns anos aí marcando prejuízo. Para quem está no jogo do longo prazo, não está pensando em 1 ano ou em 6 meses, está pensando em 5, 10, 15 anos ou mais e sabe que existem riscos no curto prazo. Se esse é o seu caso, você não tem exposição no IVVB11, aperta aqui em alguns links da descrição para falar com o especialista do clube e nesse faz sentido montar uma posição agora lá. Esse aqui, se você já tiver pelo menos 100 mil reais ou 500 mil, 1, 2, 10 milhões, a gente consegue te atender de forma individualizada com a primeira sessão gratuita. E se você ainda está acumulando patrimônio e ainda não passou dos primeiros 100 mil ou percebe que o seu principal foco agora tem que ser organizar suas finanças, ter um bom planejamento financeiro, aumentar sua renda, então aperta no link do Mestres do Capitalismo. Não perca essa oportunidade, essa é uma experiência que a gente abre uma vez a cada dois anos mais ou menos. Então eu queria deixar você que me acompanha sem saber disso. Por hoje é isso, um grande abraço e até mais.